Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje novamente aqui no espaço antigo, a gente gradativamente está limpar o espaço novo, finalizando, mas o importante também é a gente continuar com o nosso trabalho firme e forte, vejo com todos os transtornos aí, de um lado para o outro, mas a gente está aqui, firme e forte, pode ser que o vídeo acolhe alguns momentos aqui, às vezes no espaço novo que eu apresentei no vídeo anterior. Hoje o que eu vou falar aqui para vocês, vai servir de exemplo para o que acontece com muitas linhas de ônibus, não só na Baixa do Fluminense, mas também na capital fluminense, e que o usuário tem todo o direito de reclamar da qualidade do serviço, que a gente sabe das dificuldades que o transporte público vem enfrentando hoje, o próprio sistema BRT que está aí com as dificuldades, com os problemas. Cabe aqui não ficar falando de questão política, partidária, porque não é o objetivo do nosso canal assim mais, apontar os problemas em tempo real para se buscar solução, porque esse que é o nosso papel aqui no canal Corredores dos Transportes. E aqui o que eu fiz hoje? Eu me chamo muita atenção em uma matéria que até passou no jornal RJ1, primeira edição, falando da Alto Milho, que inclusive falou dos passos reclamando da ausência da linha para Jacutinga, reclamação da verdade, a Alto Milho tem duas linhas para Jacutinga, que é a linha 661 e a linha 663 partindo do centro de Nova Iguaçu. Então, em cima dessa insatisfação da população, aí eu consegui conversar com o proprietário da Alto Milho, ele veio e conversou comigo, explicou toda a situação e que é uma situação que de fato serve, pode servir como exemplo para outras empresas, até meio que outras listas passando essa situação com ausência. E a gente tem que entender de fato também, o usuário vê o lado dele, que tu tem o seu direito sim, ele pede o transporte para se deslocar, para as suas necessidades, mas às vezes a gente tem que entender como é que funciona a logística dentro de uma empresa de transporte e porque que às vezes isso acontece e você tem uma linha de ônibus hoje e amanhã você já não tem mais. Então aqui separei três pontos fundamentais para você entender como uma empresa se organiza para colocar as linhas para circular nas ruas. Então vou abordar aqui os pontos. O primeiro ponto, com relação às linhas que vai para Jacutinga, isso que o proprietário falou para mim, é com relação ao número de gratuidades. Então, pelo balanço que ele fez nesse período que as duas linhas estão operando, essas duas linhas estão carregando muita gratuidade e a gente sabe que gratuidade ela não representa assim um grande retorno financeiro, porque a gratuidade ela é paga, geralmente pode corrigir se eu estiver errado em forma de subsídio que o poder público oferece para as empresas de ônibus. Então a gratuidade ela não é o que vai ajudar no lucro da empresa. Somado a isso, também tem as pessoas que estão optando por outras modalidades de transporte, até mesmo aplicativo ou transporte alternativo, o que vem também, pode causar um esvaziamento dessas linhas de ônibus. Então isso também é um fator também que pesa muito também na questão da administração da empresa nas linhas, principalmente no caso do Parujo, no bairro de Jacutinga. E o segundo fator em relação ao aumento do preço dos combustíveis. Isso é um fator que vai afetar muito, não só a Automin, mas como várias empresas de ônibus. Porque vocês sabem que nesse período que ficou sem ter reajuste nas tarifas, não que o reajuste, ele não vai pesar para o bolso dos usuários, pesa assim, a gente sabe sim muito bem, mas a questão também que o combustível também, com esse aumento também, ele tem um peso muito importante também para as empresas, principalmente para abastecer os veículos. Então isso faz com que a empresa também, vendo que a linha não está prestando retorno, porque pelo que eu falei com o proprietário da Automin, essas duas linhas que eu falei, com esse aumento de combustível, a empresa vai ter um retorno muito pequeno para manter essas linhas. Então isso realmente faz com que a linha fique paralisada e acaba reduzindo o número de carros. E chamou muita atenção essa semana também, falando que várias empresas do Rio de Janeiro estão ameaçando a reduzir o número de frotas, justamente ao aumento do combustível reflexo do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que está todo mundo acompanhando nesse momento. Agora o terceiro ponto, ele com relação ao que a empresa passou para conseguir se recuperar, que foi o regime de recuperação judicial. Apesar de a empresa ter conseguido entrar na justiça para conseguir voltar com suas linhas, parte das contas das empresas ainda permanece bloqueadas. Então ela só vai ter esse desbloqueio, de acordo com o que o proprietário me falou, vai ser a partir do dia 10 de abril, para que sim, para que a empresa pode continuar mantendo seu investimento, para continuar mantendo seu serviço funcionando nas melhores condições. Mas eu faço um apelo também para a população, para que valorize a qualidade do serviço, que a gente sabe que a Automin, com essa nova fase, ela conta totalmente com ônibus com ar-condicionado. Ou seja, vocês não podem, assim, desculpa falar dessa forma, mas não há o que reclamar, gente. Porque hoje em dia está muito difícil, nesse momento, encontrar ônibus com ar-condicionado, não só na Baixada do Fluminense, mas como em grande parte do Rio de Janeiro. Então a Automin, ela tem essa proposta sim, atender as necessidades dos usuários. Mas para que o usuário possa valorizar, continue usando esses ônibus. E assim, para que fique uma coisa, justamente no sistema de transporte público também, a Automin faz um apelo para o DED, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, para que faça uma fiscalização sim, fiscalize a própria Automin. Ou sim, fiscaliza sim, se o ônibus está ok, se tem condições de operar. Mas vamos fiscalizar também outras modalidades de transporte, os aplicativos, o transporte alternativo, para que a gente possa, porque a nossa preocupação aqui também, não só vendo o lado da empresa, mas também é para que os passageiros possam ter segurança na viagem, para que possa ter uma viagem confortável, sem dor de cabeça, porque a gente sabe o que os usuários passam hoje no transporte público. Então eu estou aqui também para fazer esse apelo também para que a gente possa continuar confiando no serviço. Vai de cada empresa, a gente sabe disso, mas eu vou falar uma coisa, vocês podem confiar na Automin, que pela qualidade de serviço que ela está prestando, ela vai investir mais, e vou te falar uma coisa, e ela vai preparar para voltar com a Alinha Aux e Viremil, e a gente tem que torcer. Seja Automin, seja qual for a outra empresa, a gente tem que continuar valorizando o transporte rodoviário. Não falo só na questão da Bastana Fluminense, valorize o BRT. A gente sabe das dificuldades que o BRT hoje está passando, a gente reclama do poder público, porque tem total direito de reclamar. Mas também a gente vê atos de vandalismo, destruição do transporte público, porque isso também complica uma situação, já está difícil. A gente quando complica também fica mais ainda. Então a gente tem que dar valor sim ao transporte público. Se o ônibus está quebrado, se o ônibus não funciona, a gente tem que cobrar da empresa, e tem que cobrar do poder público. Agora, se você não cuida do patrimônio, você não pode reclamar. Eu dou esse recado para toda a população da Bastana Fluminense, da capital, e de todo o estado fluminense. Reflita. Peço a todos. Tá bom? Então ficarei por aqui. Analise esse conteúdo. Vamos ver também, vamos pensar por quê? Porque hoje as empresas estão passando por isso. Não estou aqui julgando as particulares da empresa. Estou falando de uma situação no geral, para que vocês entendam como isso impacta diretamente no funcionamento das linhas de ônibus. É necessário entender isso. Quero que vocês entendam. E eu estou dando aqui o exemplo da situação do Alto Tominho. Tá bom, gente? Então espero que eu tenha esclarecido da melhor forma. Prepare-se que ainda vamos ter muita novidade de conteúdos inéditos, que nenhum outro canal consegue fazer. E se vocês quiserem essa sugestão aqui, ou outras sugestões relacionadas ao transporte público para ajudar, vocês têm que continuar se inscrevendo no nosso canal, e seguir e dar o nosso like, ok? Um forte abraço então e até a próxima.